Agora vamos alimentar as abelhas mirins depois do vídeo que vocês assistiram anteriormente, agora tá, continue assistindo esse vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Jatsun Luiz do canal e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje à noite, gravando de tarde aqui para vocês, ainda está de dia ainda, a gente agora vai estar alimentando cada uma dessas mirins aqui. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, não vou mostrar todas não, mas eu vou mostrar algumas alimentações aqui para vocês, beleza? Se você ainda não faz parte dessa família, se inscreve no nosso canal, deixe seu like porque é bem importante e compartilhe para o seu amigo. Aqui a alimentação que a gente pegou, quem lembra aí assistiu o vídeo, quem aí viu a gente fazendo alimento, vou deixar aí no final do vídeo para vocês. Até o final vai estar o vídeo que a gente fez, esse potinho de alimento aqui. Estamos aqui com a primeira mirinha que a gente vai estar olhando, eu vou ativar aqui a lanterna para vocês, dar uma olhadinha nesse enxame aqui. É uma divisão que eu fiz esse ano, exatamente esse ano, olha só que divisão maravilhosa. Quem acompanha os vídeos aí no canal sabe dessa divisão que eu fiz, olha ali galera, a postura da abelha rainha ali. Abelha mirinha galera, no verão, se você alimentar ela produz bem, você pode até fazer divisão. A gente agora vai estar alimentando aí, vou pausar o vídeo e volto com vocês. Coloquei aqui, as abelhas estão até alvoroçadas já, e arrumamos uma coisinha ali, mas não tem problema não. Vamos tampar aqui. Pegamos outro enxame aqui, quem lembra desse enxame aqui galera? Olha aqui galera, que interessante, você faz o passo que as abelhas batem nas asas, sobe de novo. Aqui elas estão batendo nas asas e resfriando dentro aqui. Olha só, quem viu esse enxame aqui, lembra né, do enxame que a gente fez, a colocação dos discos de criança no outro enxame mais fraco. A gente vai estar alimentando, depois ele estava consumindo os potes de mel, a gente vai estar alimentando agora aí. Está aqui o alimentador. Show, coloquei ali, tem algumas abelhinhas lá dentro, mas logo logo ela sai, o alimento é fino, dá para elas nadarem até encostarem nos gravetos para subir, ok? Vamos tampar aqui. O outro enxame aqui, olha só. A gente tirou a milgueira dele, ele já está super populoso, tem muita abelha, tem postura vindo lá embaixo ali. Deixa eu focar aqui com o celular para vocês verem. Ali embaixo já vem postura. Está tremendo a coisinha aí galera, o celular não tem a instabilidade coisada aí, que eu esqueci de colocar. Era não ter colocado, mas esqueci aí quando eu estava gravando. Show, vamos alimentar aqui. Mais um enxame aqui, a gente carregou. Olha só galera, está quase todo super populoso. E galera, esse daqui não tem um potinho de alimento não. Falta a gente colocar, espera aí. Achei aqui, coloquei aqui, isso aí é cera galera, achei aqui no meio da cera aqui. Show de bola. Alimentei essa daqui também. Olha, isso daqui precisar de alimentação, olha, tem muita abelha isso daqui, futuramente. Olha, já estão se alimentando já as abelhas, olha. Alimento aqui super produtivo. Vamos fechar aqui, sai da iabinha para não você morrer esmagaiada. Show de bola. Olha só galera. Está vendo ali, a postura ali está falhada, é sinal que o enxame estava precisando de alimentação. Está vendo muitos potes secos de mel aqui, olha, aqui, potes secos. Lá embaixo também, potes secos de mel, é sinal que estava precisando de alimentação. Vamos fechar aqui de novo, vamos pegar a próxima. Esse daqui é o enxame mais velho que eu tenho galera. Olha só galera. Alimentei já esse daqui. Tivei um pouquinho abelha esse. Algumas abelhinhas. Mas daqui a pouco ele se recupera aí com essa alimentação que a gente está. Esse daqui foi o último galera. Eu vou mostrar para os seus processos, não é para o vídeo ficar muito comprido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para aumentar o número da nossa família. Vai deixando o seu like aí se você gostou. Beleza? E também compartilhe com o seu amigo e assista os vídeos finales que eu falei para vocês aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E também compartilhe com o seu like.